Bom dia a todos, à imprensa, aos internautas, aos alunos da MF Elizabeth Parminom de Romero. 21ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Baruri, realizada em 23 de junho de 2015, solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Vereador Alcides Munhoz Júnior, Júnior Munhoz. Vereador Antônio Carlos dos Santos Tarzan. Vereador Antônio Furlan Filho, Toninho Furlan. Vereador Antônio Valdo Rios Gomes, Cascata. Vereador Barcelal Oliveira Santos Bal. Vereador Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, presente. Vereador Fábio Luiz da Silva, Rômes Fabião. Vereador Francisco dos Reis Vilela, Chico Vilela. Vereador Jânio Gonçalves de Oliveira, Jânio Gonçalves. Vereador José de Melo, Zé de Melo. Vereador José Francisco de Lima, Zé Baiano. Vereador José Roberto Mendonça, Robertinho. Vereador Josué Pereira Silva, Jô. Vereador Marco Antônio de Oliveira, Bidu. Vereadora Maria de Lourdes Evangelista, Maria Evangelista. Vereador Miguel Francisco de Lima, Miguel de Lima. Vereador Zete Bombeirinho. Vereador Saulo Góes de Albuquerque, Saulo Góes. Vereador Sebastião Carlos Nascimento Carlinhos do Açougue. Vereador Sérgio Baganha. Vereador Civaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo. Havendo número legal nos termos do artigo 101 do regimento interno desta casa, esta presidência, invocando a proteção de Deus, e inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que se mantenham em pé para a observância de um minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado. 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 Convido o vereador Silvio Macedo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada conforme Resolução 4, barra 2010. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa. Leitura da Palavra de Deus, Provérbios capítulo 25, versículo 9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem. Palavra do Senhor. Instalada a sessão e inaugurada a fase do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior conforme artigo 103 do Regimento Interno. Ata da vigésima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 16 de junho de 2015. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, é em votação. A votação é simbólica com a órgão de maioria simples. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e Arquivar. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente conforme dispõe artigo 104 do Regimento Interno. Mensagem número 23 de 2015, Barueri 29 de maio de 2015. Senhor Presidente, tenho a honra de remeter à Vossa Excelência para a autoapreciação dessa Igreja à Câmara o anexo projeto de lei que acrescenta o inciso 12 ao artigo 8º da Lei nº 2.214, de 22 de abril de 2013. Como se recorda, a Lei nº 2.355, de 27 de junho de 2014, autorizou o Executivo Municipal a assumir a conservação e manutenção dos elevadores de prédios integrantes de empreendimentos habitacionais e interesse social implantados no município. A Administração Municipal, pelo ofício nº 598-2014, solicitou ao Ministério das Cidades autorização para a implantação de empreendimento habitacional verticalizado, com o uso de elevador no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, PMC-MV, mencionando a aprovação da Lei nº 2.355, de 27 de junho de 2014. O Departamento de Produção Habitacional do Ministério das Cidades, ao analisar a proposta, entendeu necessária a adoção de medidas efetivas para a existência do laço de recursos, a fim de assegurar a implementação da Lei nº 2.355, de 2014, de forma a garantir a sustentabilidade do empreendimento destinado a famílias de baixa renda. Por seu turno, a Lei nº 2.214, de 22 de abril de 2013, instituiu o Fundo Municipal de Habitação de Bariori, Fundab, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos destinados à implementação da política habitacional do município destinada à população de baixa renda. Os recursos do Fundab devem custear as ações consignadas no inciso 1 a 9 do artigo 8º da Lei nº 2.214, de 2013. Neste contexto, a presente propositura, ao acrescentar o inciso 12 ao citado o artigo 8º, tensiona exatamente dar suporte financeiro para a execução da Lei nº 2.355, de 2014, tal como exigido pelo órgão do Ministério das Cidades. A medida é de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento ao que faz alusão o artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente V. Exª e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço e distinta consideração. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 040-2015, acrescenta o inciso 12 ao artigo 8º da Lei nº 2.214, de 22 de abril de 2013. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito do Município de Barueri, usando das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, passa o artigo 8º da Lei nº 2.214, de 22 de abril de 2013, a Vigera Crescido, de inciso 12, com a seguinte redação. Artigo 8º, 12, conservação e manutenção de elevadores de prédios referentes aos programas habitacionais Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista ou Programas Habitacionais do Município. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 040, barra 2015, de autoria do Prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes, a Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para aparecer. Mensagem nº 26, 2015, Barueri, 18 de junho de 2015. Senhor Presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para a alta apreciação desta Igreja Câmara, o anexo projeto de lei complementar, que dá nova redação ao item 3, à linha A, inciso 6, do artigo 6º, da Lei Complementar nº 293, de 3 de janeiro de 2013. A Secretaria da Mulher foi criada pela referida à lei complementar para integrar a estrutura da administração direta municipal como órgão de execução. As unidades e subunidades que compõem a aludida Secretaria estão alencadas em seu artigo 6º, dentre elas, a divisão de centros comunitários, inciso 6, à linha A, nº 3. Sucede, todavia, que nos, hoje, denominados centros comunitários, são atualmente desenvolvidos projetos de capacitação profissional, além de serem utilizados para a lazer e recriação da comunidade dos bairros onde estão localizados. Neste contexto, o que se postula pela presente propositura é alterar a denominação da divisão de centros comunitários para a divisão de centros de capacitação profissional e lazer. Com a alteração pleiteada, a nomenclatura da subunidade estará muito melhor adequada com a natureza dos projetos ali desenvolvidos. A medida de caráter urgente, razão pela qual, solicito seja dada a ela o tratamento a que faz alusão o artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando os meus protestos de apreço e distinta consideração. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar nº 007, 2015, da nova redação o artigo 6º, 6A, nº 3 da Lei Complementar nº 293, de 3 de janeiro de 2013. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito do Município de Barueri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Passa o item 3, a linha A, inciso 6, do artigo 6º da Lei Complementar nº 293, de 3 de janeiro de 2013. A Vigerco, a seguinte redação. Artigo 6º, 6A, 3, Divisão de Centros de Capacitação Profissional e Lazer. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 007, barra 2015, de autoria do Prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes. A Secretaria Legislativa extrair cópias aos vereadores e às comissões permanentes para aparecer. Com a palavra, vereador Tarzan. Presidente, primeiramente, peço desculpa por pedir essa questão de ordem, que aconteceu uma coisa inédita na aldeia de Barueri e este vereador não poderia continuar aqui ouvindo toda a nossa leitura, que eu queria pedir à anuência de Vossa Excelência que me autorizasse a ir no sepultamento, que é agora, às 11 horas, de dois amigos que se foram, dois pais de família, trabalhadores, honestos. Por esse motivo, eu faço questão de estar no último adeus desses amigos que a minha aldeia hoje amanheceu chorando, presidente. Sim, vereador, o senhor está autorizado a ir lá no, comparecer lá nesse velório desse ente, lá da aldeia. A gente vai participar um pouquinho do sofrimento da despedida, presidente, que um deixou quatro filhos, o senhor João Bernardes Costa, filho, e o senhor Júlio Cândido da Silva deixou-se três filhos. É uma coisa que eu peço com todo amor que o senhor tem pela família, pelos amigos, que passe um pouquinho desse coração para o teu amigo Tarzan, para estar junto com a família, presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Ofício número 073, 2015, Bariuri, 15 de junho de 2015. Apresados senhores, pelo presente, estamos encaminhando a vossa senhoria para apreciação desta casa de leis o balancete da receita e despesa referente ao mês de maio de 2015. Sendo que apresenta para o momento, subscrevemos atenciosamente, Gilberto Macedo de Guarantes, prefeito municipal. Ofício número 328, 2015, Bariuri, 15 de junho de 2015. Senhor presidente, pelo presente, encaminho a vossa excelência, cópia das leis número 2.405, 2014, 2.406, 2015, 2.407, 2015, e lei complementar número 349, 2015, devidamente sancionados pelo executivo municipal, conforme publicação no jornal oficial, respectivamente, de 13 de junho de 2015. Vale-me do ensejo para reiterar a vossa excelência os elevados protestos de estima e consideração, Gilberto Macedo de Guarantes, prefeito municipal. Ofício número 491, 2015, Bariuri, 2 de junho de 2015, prezada vereadora Maria Evangelista, em atenção à indicação número 375, 2015, que dispõe sobre implantação de serviço de nebulização de inseticidas para combater o mosquito da dengue por todos os bairros deste município, encaminhamos a vossa senhoria, memorando o número 178, 2015, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, conforme anexo, atenciosamente, doutor Antônio Cardos Marques, secretário de Saúde. Ofício número 495, 2015, Bariuri, 8 de junho de 2015, prezado vereador Saulo Góes, em atenção às indicações recebidas na secretaria, encaminhamos à vossa senhoria as respectivas respostas conforme segue. Indicação número 417, 2015, dispõe sobre instalação de ar-condicionado no pronto-socorro do Engenho Novo, encaminhamos à vossa senhoria o ofício número 139, 2015, da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. Indicação número 334, 2015, dispõe sobre instalação de balança para cadeirantes no Hospital Municipal de Bariuri, encaminhamos à vossa senhoria o ofício número 303, 2015, elaborado pelo superintendente do Hospital Municipal de Bariuri, doutor Francisco Muran. Indicação número 211, 2015, dispõe sobre substituição das cadeiras de hemodiálise no Hospital Municipal de Bariuri, encaminhamos à vossa senhoria o ofício número 314, 2015, elaborado pelo superintendente do Hospital Municipal de Bariuri. Atenciosamente, doutor Antônio Carlos Marques, secretário de Saúde. O ofício número 512, 2015, Bariuri, 15 de junho de 2015, prezado vereador José de Mello, em atenção às indicações recebidas na secretaria, encaminhamos à vossa senhoria as respectivas respostas conforme segue. Indicação 382, 2015, que dispõe sobre pulverização de combate à dengue em todo o município, segue anexo memorando 177, 2015, da Coordenadoria de Vigilância Sem Saúde. Indicação número 748, 2015, dispõe sobre instalar uma policlínica no bairro do Parque dos Camargos. Informamos à vossa senhoria que já temos uma policlínica funcionando na região. Atenciosamente, doutor Antônio Carlos Marques, secretário de Saúde. O ofício número 513, 2015, Bariuri, 15 de junho de 2015, prezado vereador Celso Luiz Rodrigo Simões Celso Calegari, em atenção à indicação número 566, 2015, que dispõe sobre atendimento médico ginecologista no pronto-socorro do Engenho Novo. Segue anexo ofício número 169, 2015, da Pró-Saúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, que administra o PS do Engenho. Atenciosamente, doutor Antônio Carlos Marques, secretário de Saúde. O ofício número 349, 2015, Bariuri, 18 de junho de 2015, senhor vereador Antônio Carlos do Santos Tarzan, em resposta ao ofício de indicação 758, 2015, protocolo número 057,554, 2015, referente à solicitação de limpeza e manutenção praça dos estudantes em frente à Câmara Municipal Aldeia de Bariuri. Informamos, vossa senhoria, que já é executada a limpeza e varrição da praça com frequência, mas daremos uma atenção extraordinária sempre que necessário, conforme sua solicitação. Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de nossa estima e consideração. Daniel Lancaster, secretário de Serviços Municipais. Ofício número 352, 2015, Barueri, 18 de junho, 2015, senhor vereador Zete Bombeirinho, em resposta ao ofício de indicação 832, 2015, referente à divulgação da programação das retiradas de Entulho e Cacarecos e outros trabalhos executados pela Prefeitura, informamos, vossa senhoria, que já temos solicitado a confecção de faixas e banners com esta sugestão, para trabalhar com informação direta ao munícipe com forma de minimizar o acúmulo de lixo e entulhos nas vias públicas e assim que forem disponibilizadas, atenderemos vossa solicitação. Mas temos essas informações disponíveis no site da Prefeitura através da Secretaria de Serviços Municipais e Departamento de Limpeza Urbana. Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de nossa estima e consideração. Daniel Lancaster, secretário de Serviços Municipais. Oficio número 428-2015, 16 de junho de 2015, excelentíssimo senhor Zete Bombeirinho. Assunto indicação 752-2015, atendimento 24 horas da Legacia da Mulher. Prezado senhor, o presidente tem por finalidade esclarecer que o referido assunto trata-se de matéria cuja competência é do governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, já que a Delegacia da Mulher está subordinada a esta Secretaria. O município de Bariri cede apenas o espaço e imobiliários não tendo poder de mando. A título de argumentação, este é um assunto que já está sendo debatido com o atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, doutor Alexandre de Moraes, bem como já foi discutido em reunião com a participação desta secretária e com o doutor Fernando Grela, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. É de nosso interesse a causa em questão. Estamos juntos com o nobre Edil nesta luta para um atendimento mais eficiente e amplo para a população feminina em geral. Aproveito o ensejo para elevar meus votos de estima e consideração atenciosamente, Giane Cristina de Souza, secretária da Mulher. Ofício número 1861-2015, valeria 19 de maio de 2015, indicação 690-2015, prezado senhor Antônio Valdo Rios Gomes, cumprimentamos vossa silência pela propositura da indicação 690-2015, que tem por objeto a instituição do sistema de comunicação, cadastro e atendimento psicológico e social como um instrumento de busca de crianças e adolescentes desaparecidos. De fato, lamentavelmente, é grande e crescente o número de pessoas desaparecidas e em especial crianças. Por isso, o uso da comunicação como meio de divulgação de fotos dos desaparecidos é de grande valia para a localização dos mesmos. E somado a este, o trabalho assistencial e psicológico constitui, indubidosamente, importante ferramenta no enfrentamento da difícil e traumatizante realidade. Neste prisma, a participação do município, através de ações dos seus órgãos, pode ser um canal fecundo em favor do encontro do desaparecido e do apoio a sua família. Essa secretaria, por sua vez, cujo trabalho é de ordem social, estudará a implementação de sua parte no sistema em questão. Apresentamos, pois, nossos cumprimentos pelo incessante trabalho em prol dos desvalidos, subscrevemos, atenciosamente, a Altaveridiana de Oliveira, secretária de Promoção Social. Ofício número 362-2015, Barueri, 16 de junho de 2015, indicação 773-2015, prezado vereador Antônio Valdo Rios Gomes, venho por meio deste informar o recebimento da propositura do nobre vereador que tem a finalidade de estender e flexibilizar o horário do comércio municipal. Informamos, a Vossa Excelência, que colocaremos em pauta sua propositura na próxima reunião da Agência de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Barueri Adeb, em suas câmaras setoriais, com a finalidade de ouvir os empresários sobre o tema em tela. O retorno dado pelos empresários da proposta apresentada será encaminhado à Vossa Excelência para apreciação e, desde já, convidamos o nobre vereador para participar de uma reunião setorial da Agência. Na certeza de contar com a costumeira atenção, aproveito a oportunidade para antecipar meus agradecimentos atenciosamente, Mário Lopes, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Ofício número 037-2015, de autoria do prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes, a fixar no local de costume. Ofício número 328-2015, de autoria do prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes, arquivar. Oficio 491-2015, de autoria do secretário de Saúde, Antônio Carlos Marques, a secretaria legislativa, extrair cópia ao vereador, autor da propositura. Ofício 495-2015, do secretário de Saúde, doutor Antônio Carlos Marques, extrair cópia ao vereador, autor da propositura. Ofício 512-2015, do secretário de Saúde, doutor Antônio Carlos Marques, extrair cópia e enviá-lo ao vereador, autor da propositura. Ofício 513-2015, doutor Antônio Carlos Marques, secretário de Saúde, extrair cópia e enviá-lo ao vereador, autor da propositura. Ofício 349-2015, do secretário de Serviços Municipais, Daniel Lancaster, extrair cópia e enviá-lo ao vereador, autor da propositura. Ofício 352-2015, do secretário de Serviços Municipais, Daniel Lancaster, extrair cópia e enviá-lo ao vereador, autor da propositura. Ofício 428-2015, da secretária da mulher, Giane Cristina de Souza, extrair cópia e enviá-lo ao vereador, autor da propositura. Ofício 1861-2015, da secretária de Promoção Social, alta verediana de Oliveira Dutra, extrair cópia e enviá-lo ao vereador, autor da propositura. Ofício 362-2015, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Mário Lopes, extrair cópia e enviá-lo ao vereador, autor da propositura. Abertura. 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 Obrigado. 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 Convidar o vereador Celso Calegari para que receba a orientadora Regina Siqueira e a inspetora Luciana Maria Silva Rodrigues, juntamente com a aluna que fará o agradecimento, Giovana Ferreira Martins. Obrigado. Bom dia, senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, imprensa e público presente. É repleta de honra que, nesta manhã, suba à tribuna desta Casa de Lei para representar os alunos da EMF, professora Elisabeth Parmimonde Romero. Estamos aqui para acompanharmos a sessão ordinária e aprendermos mais sobre o funcionamento do poder legislativo. Todo conhecimento que aqui estamos adquirindo será de grande valia para escolhermos nossos representantes públicos no futuro e, assim, exercermos a nossa cidadania. Saber como os senhores vereadores trabalham nos indicará a quem recorrer para ajudarmos a cuidar melhor da nossa cidade e da nossa gente. Em nome de todos os alunos, funcionários, professores e da direção da minha escola, Elisabeth Parmimonde Romero, agradeço aos presidentes da Casa, Carlinhos do Açougue, pelo convite e a todos os vereadores pela calorosa recepção. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Convidar o vereador Celso, que deixe uma mensagem aos alunos da EMF, professora Elisabeth Parmimonde Romero. Novamente, bom dia, presidente, vereadores, diretores. Quero cumprimentar também toda a equipe técnica da saúde que se encontra aqui hoje. Obrigado pela presença. Em especial, cumprimentar aqui a EMF, professora Elisabeth Parmimonde Romero, em nome da aluna Giovanna Ferreira Martins, cumprimentar todos os alunos presentes, e também cumprimentar a orientadora Regina Siqueira e a inspetora Luciana Maria Silva Rodrigues. É com muita alegria que a gente recebe sempre os alunos aqui na Câmara Municipal, e sempre deixamos uma mensagem que vocês têm que aproveitar. Aproveitem, na verdade, esse momento de estudo, cidade de Barueri, que dá essa oportunidade para nossas crianças, que é, na região, tenho certeza, que é uma das melhores escolas, o melhor ensino, e vocês têm que aproveitar, na verdade, essa oportunidade. Pedimos também que vocês tenham sempre o respeito com os seus professores, com os seus pais, mas eu falo sempre o seguinte a todos vocês, alunos, estudem bastante para vocês chegarem aonde vocês querem, mas por mais que vocês estudem, por mais degraus que vocês subam, não deixem nunca de perder a humildade. Muitas vezes o ser humano estuda para ganhar dinheiro, e se torna orgulhoso e perde a humildade. E aqui a gente deixa essa mensagem para vocês, alunos. Precisamos de vocês, precisamos de profissionais, mas precisamos também de ser humano. Que Deus abençoe a todos. Então, nesse momento, convido os alunos para que adentrem, aqui é o plenário, para que possa fazer uma foto com os senhores vereadores. Agradecer aqui a presença do Hélio, no gabinete do prefeito Gil. Obrigado, Hélio, por estar aqui nos acompanhando. Obrigado. 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 Nesse momento, vamos suspender por 15 minutos e convido a Comissão Técnica de Saúde para que possa adentrar aqui a sala de reunião. Obrigado. 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 Solicito aos senhores vereadores para que retornem às suas bancadas para que possamos dar continuidade aos trabalhos. Obrigado. Neste momento, quero convidar os vereadores mirins para que adentram e compõem aqui conosco a mesa Alessandra Claudino da Silva Arthur Henrique Balmante Silva Juscelia Souza Silva Pietra Caroline Almeida Cruz Vitor Luiz Ortiz da Silva Vitória Silva Correia Todos vereadores mirins que encerraram a legislatura E hoje participam conosco aqui Solicito ao primeiro secretário que dê sequência a leitura da ordem do dia Bom dia a todos. Projeto de lei complementar 08 barra 2015 Dispõe sobre alteração altera disposição do anexo sétimo referência salariais dos cargos efetivos da lei complementar número 344 barra 2015 de 2 de março de 2015. A Câmara Municipal de 2015. A Câmara Municipal de 2015. A Câmara Municipal de 2015. A referência salarial RF09 constante do anexo sétimo da lei complementar número 344 barra 2015 de 2 de março de 2015 passa a ser de R$ 7.228,15. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário. O Agir Salles Nehmer. 22 de junho de 2015. Sebastião Carlos do Nascimento. Presidente. Miguel Francisco de Lima. Vice-presidente. Celso Luiz Rodrigues Simões. Primeiro secretário. Sivaldo Aparecido Gomes Macedo. Segundo secretário. José de Melo. Terceiro secretário. Saulo Góes de Albuquerque. Tesoureiro. Justificativa. A presente propositura justifica-se para que ocorra uma regularização salarial do cargo de procurador que, com a última reforma, sofreu um reajuste não aplicável aos demais cargos desta Casa de Leis, evitando, assim, o desequilíbrio e a desigualdade entre os cargos efetivos, salientando que a referência em questão jamais foi efetivamente aplicada, pois o único cargo de procurador existente sequer chegou a receber o valor constante da lei atual, de modo que não há prejuízo algum com a redução salarial. Projeto de lei complementar número 008, barra 2015, dispõe sobre altera as disposições do anexo... Anexo 7, referências salariais dos cargos efetivos da lei complementar 344, barra 2015, 2 de março de 2015, de autoria da mesa diretora. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores das comissões permanentes para aparecer. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, vereador e líder do prefeito Chico Vilela. Sr. Presidente, membros da mesa, nobres pares, imprensas, senhoras e senhores presentes, alunos. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência de puder se incluir na pauta da ordem do dia, esse projeto de lei complementar 08, barra 2015, de autoria da mesa, para que a gente pudesse já discutir e estar votando nessa sessão de hoje. Então, eu pedido que eu faça a Vossa Excelência aqui por isso na pauta da ordem do dia. De acordo com o pedido do vereador e líder do prefeito Chico Vilela, a Secretaria Legislativa é para que inclua na ordem... Para que inclua no expediente... Ah, sim, desculpa. Para que se inclua na ordem do dia para ser votado. De acordo com o pedido do líder do prefeito. Solicito ao primeiro secretário que prossiga a leitura do expediente. Comissão de Justiça e Redação, parecer 033, barra 2015. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei número 35, barra 2015, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que altera as disposições relativas ao prêmio, professor Giz de Ouro, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbvices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental, que impeça uma livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Vargas Salles Nermann, 22 de junho de 2015. Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, presidente. Salcio Luiz Rodrigues Simões, Salcio Calegari, vice-presidente. Sérgio Baganha, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, parecer 017, barra 2015. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei 35, barra 2015, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que altera as disposições relativas ao prêmio, professor Giz de Ouro, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbvices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental, que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Vargas Salles Nermann, 22 de junho de 2015. Josué Pereira Silva, Jô, presidente. Antônio Valdo Rios Gomes, cascata, vice-presidente. Miguel Francisco de Lima, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 011, barra 2015. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei nº 35, barra 2015, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que altera as disposições relativas ao prêmio, Giz de Ouro, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbvices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental, que impeça uma livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Vargas Salles Nermann, 22 de junho de 2015. Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, presidente. Maria de Lourdes, evangelista, vice-presidente. José de Mello, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 34, barra 2015. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei nº 37, barra 2015, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dá nomeação oficial à Escola Municipal Maternal do bairro dos Altos. da Escola Municipal Maternal, Evelyn Moos Barreiro, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbvices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental, que impeça uma livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Vargas Salles Nermann, 22 de junho de 2015. Sevaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, presidente. Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, vice-presidente. Sérgio Baganha, relator. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 012, barra 2015. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei nº 37, barra 2015, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dá denominação oficial à Escola Municipal Maternal do bairro dos Altos, Escola Municipal Maternal, Evelyn Moos Barreiro, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbvios de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental, que impeça uma livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Vargas Salles Nermann, 22 de junho de 2015. Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, presidente. Maria de Lourdes, evangelista, vice-presidente. José de Melo, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 033, barra 2015. A Secretaria Legislativa para anexar ao projeto de origem. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 017, barra 2015. A Secretaria Legislativa para anexar ao projeto de origem. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 011, barra 2015. A Secretaria Legislativa para anexar ao projeto de origem. Comissão de Justiça e Redação, parecer 034, barra 2015. A Secretaria Legislativa para anexar ao projeto de origem. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 012, barra 2015. A Secretaria Legislativa para anexar ao projeto de origem. Requerimento número 19, barra 2015. Dispõe sobre retirada de tramitação do projeto número 26, barra 2015. Sr. Presidente, requeiro designe-se, digne-se, vossa senhoria, retire de tramitação o projeto de lei número 26, barra 2015. De minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias do município de Barueri a disponibilizar em urnas receptoras de medicamentos vencidos, insumos farmacêuticos, correlatos cosméticos, deteriorados ou com prazo de validade expirado. Plenário, vereador Magistrales Nermen, 17 de junho de 2015. Zete Bombeirinho, vereador. Requerimento número 20, barra 2015. Dispõe sobre retirada de tramitação do projeto número 39, barra 2015. Sr. Presidente, requeiro designe, vossa senhoria, retire de tramitação o projeto de lei número 39, barra 2015. De minha autoria, que dispõe sobre institui o programa de orientação e prevenção da saúde dos funcionários públicos municipais e das outras providências. Plenário, vereador Magistrales Nermen, 22 de junho de 2015. Antônio Carlos dos Santos, vereador Tarzan. Requerimento número 020, 2015. Requerimento que dispõe sobre retirada de tramitação do projeto número 039, 2015. Do vereador Antônio Carlos dos Santos, a secretaria legislativa providenciar conforme pede a propositura. Requerimento número 019, 2015. Requerimento que dispõe sobre retirada de tramitação do projeto número 026, 2015. Do vereador Zete Bombeirinho. A secretaria legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 934, barra 2015. Dispõe sobre o funcionamento das maternais e creches nos dias em que for decretado ponto facultativo instituído gratificação a ser concedida mensalmente aos titulares dos cargos. Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação número 935, barra 2015. Dispõe sobre a criação do programa Circo Popular no município de Barreiri, podendo ser implantado em todos os bairros, em consonância e diretrizes da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação número 936, barra 2015. Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão desse sistema de ar-condicionado nos veículos destinados ao transporte. Coletivo de passageiros sobre pneus e sobre trilhos no município de Barreiri. De autoria do nobre vereador Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação número 937, barra 2015. Dispõe sobre a implantação a título gratuito de vaga demarcada para estacionamento exclusivo do permissionário de comida de rua. Demarcada para uso em vias públicas. De autoria do vereador Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação número 938, barra 2015. Dispõe sobre a manutenção do sistema de iluminação das vias públicas localizadas no Parque das Nações, bairro do nosso município. De autoria do vereador Alcides Munhoz Jr. Indicação número 939, barra 2015. Dispõe sobre a reforma da Praça Senhorinha Maria Marques, localizada na travessa da Rua Bélgica, esquina com a Rua Cafelândia, em frente à Rua Zeca. No bairro do Engenho Novo, neste município. De autoria do vereador Alcides Munhoz Jr. Indicação número 940, barra 2015. Dispõe sobre mutirão de manutenção na iluminação pública no bairro do Parque Viana e adjacências. De autoria do vereador Miguel de Lima. Indicação número 941, barra 2015. Dispõe sobre reestruturação da rede de águas fluviais da Viela Niterói do Jardim Maria Helena. De autoria do vereador Miguel de Lima. Indicação número 942, barra 2015. Dispõe sobre pintura do piso da quadra de esportes do bairro do Jardim Paulista, localizada na avenida Cidade de Sorocaba, no Jardim Paulista. De autoria do vereador Miguel de Lima. Indicação 943, barra 2015. Dispõe sobre implantação da rede de esgoto na Via Ela Niterói do Jardim Maria Helena. De autoria do vereador Miguel de Lima. Indicação 944, barra 2015. Dispõe sobre implantação de número oficial para as residências localizadas na Viela Niterói do Jardim Maria Helena. De autoria do vereador Miguel de Lima. Indicação número 945, barra 2015. Dispõe sobre implantação da rede Hebe Camargo de combate ao câncer neste município. De autoria do vereador Orozim Budonizete Lustosa, Zete Bombeirinho. Indicação número 946, barra 2015. Dispõe sobre implantação de mais unidades de centros de atenção psicossocial, CAPES. Em nosso município. De autoria do nobre vereador Orozim Budonizete Lustosa, Zete Bombeirinho. Indicação 947, barra 2015. Dispõe sobre implantação de mais psiquiatras infantis para a rede municipal de saúde. De autoria do vereador Orozim Budonizete Lustosa, Zete Bombeirinho. Indicação número 948, barra 2015. Dispõe sobre reparo na iluminação pública na Viela Pereira, na rua Guarantã, no bairro do Engenho Novo. Neste município. De autoria do nobre vereador Orozim Budonizete Lustosa, Zete Bombeirinho. Indicação número 949, barra 2015. Dispõe sobre instalação de iluminação. De autoria do vereador Antônio Furlan Filho, Toninho Furlan. Indicação número 950, barra 2015. Dispõe sobre a construção e implantação de túnel de acesso, integrando o sistema viário já existente, em especial o bairro Jardim Belval, interligando a rodovia Castelo Branco ao rodoanel metropolitano de São Paulo, Mário Covas, do nobre vereador Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação 951, barra 2015. Dispõe sobre operação tapa-buraco na calçada Rua de Cavalcante, em frente ao número 587, no bairro do Parque Imperial. Marco Antônio de Oliveira, vereador Bidu. Indicação 952, barra 2015. Dispõe sobre operação tapa-buraco na calçada da Rua Duarte da Costa, número 147, Parque Imperial. Marco Antônio de Oliveira, vereador Bidu. Indicação 953, barra 2015. Dispõe sobre término do asfalto no bairro dos Altos. Marco Antônio de Oliveira, Bidu. Vereador, indicação número 954, barra 2015. Dispõe sobre lixeira comunitária, bloco 17, no Jardim dos Altos, no conjunto habitacional. Marco Antônio de Oliveira, Bidu. Indicação número 955, barra 2015. Dispõe sobre academia ao ar livre na Rua Canal de Panamá, em frente ao 485, no bairro Jardim Regina Lice, de autoria de Marco Antônio de Oliveira, vereador Bidu. Indicação número 956, barra 2015. Dispõe sobre construção de passarela no local que especifica Maria de Lourdes, evangelista. Maria evangelista, vereadora, terceira secretária. Indicação número 957, barra 2015. Dispõe sobre redução da jornada de trabalho dos auxiliares de consultório dentário, de autoria do vereador Saulo Góes. Indicação número 958, barra 2015. Dispõe sobre publicação das estatísticas das ocorrências da Guarda Municipal no diário oficial deste município. Vereador Saulo Góes. Indicação 959, barra 2015. Dispõe sobre realizar recapeamento asfáltico na Rua Doutor Cícero Borges de Moraes. 934, Vila Séries, neste município. Fábio Luiz da Silva Holmes, vereador. Indicação 960, barra 2015. Em destaque. Dispõe sobre elaborar estudos para providenciar providências no sentido de combater mau cheiro provocado pelo rio Tietê. Senhor presidente, indico ao senhor chefe do executivo se designe sua excelência interceder junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, quanto à necessidade de realizar estudos para providências no sentido de combater mau cheiro provocado pelo rio Tietê neste município. Plenário, vereador. Regis Salles Neymar, 19 de junho de 2015. Antônio Carlos dos Santos, vereador Tarzan. Justificativa. Justifico a presente propositura considerando que este vereador é procurado constantemente por munícipes que vivem próximos às margens do rio Tietê e reclamam do mau cheiro do rio Tietê. Alegam que essa história é antiga e só ficar três dias com sol que ele aparece. Invisível e terrível. Ele invade as casas, os carros, as escolas, o comércio e a indústria. Não vê distinção entre cor de pele, ricos, pobres, homens, mulheres, gordos e magros. O motivo de tanto odor desagradável é a falta de chuvas. O rio fica cada vez com menos água e a poluição mais concentrada. Apesar de contar também com muito dejeto humano, o lodo do rio tem, na verdade, o odor que se sente. Vem da composição de várias substâncias, principalmente do gás sulfídrico. O ácido sulfídrico na forma de gás, que é pouco solúvel e de cheiro insuportável, como se fosse esgoto puro. Justifique ainda que, além do odor, a poluição afeta muito a saúde de quem vive às margens do rio Tietê. Ataca vias aéreas e tira toda a resistência do corpo. Sentem muito mal, dores de cabeça, enjoo e não conseguem comer. Fica insuportável conviver com isso. Os moradores alegam ter vergonha de receber visitas em sua casa, quando o cheiro fica impregnado. Finalizando, senhor prefeito, espero que a presente indicação mereça ser tratada com respeito, nunca negado, por vossa excelência. Indicação número 962, barra 2015, dispõe sobre poda de árvore da rua Luiz Scott, altura do número 180, no distrito da aldeia de Barueri, neste município. De autoria do vereador Antônio Carlos dos Santos, vereador Tarzan. Indicação número 963, barra 2015, dispõe sobre lavagem com água de reuso e limpeza periódica na rua Piracicaba, localizada no Jardim São Silvestre, neste município. Antônio Carlos dos Santos, vereador Tarzan. Indicação número 964, barra 2015, dispõe sobre manutenção da rede de iluminação pública na rua Olga Parque dos Camargos, neste município. De autoria do vereador Bacerlau Oliveira dos Santos, vereador Bal. Indicação 961, barra 2015, em destaque. Dispõe sobre implantação de um consultório odontológico móvel para atender aos moradores carentes de Barueri, garantindo o atendimento para canal doenças da gengiva, extração dentária, restauração, pequenas cirurgias e aplicação de flúor. Senhor presidente, indico ao senhor chefe do executivo, se designe, em sua excelência, interceder junto à secretaria competente, para que estude a possibilidade de implantação de um consultório odontológico móvel para atender aos moradores carentes de Barueri, garantindo o atendimento para canal doenças da gengiva, extração dentária, restauração, pequenas cirurgias e aplicação de flúor. Neste município, plenário, vereador Wagi Salles Nehmer, 19 de junho de 2015. Antônio Carlos dos Santos, vereador Tarzan. Justificativa. Justifico a presente propositura, considerando que este vereador é procurado constantemente por munícipes, solicitando tratamento odontológico, por não ter condições de tratamento em uma unidade básica de saúde mais próxima. O consultório funcionaria em ônibus ou trailer, devidamente adaptado para essa finalidade. Preferencialmente atenderia a periferia de Barueri. Seria garantido o atendimento para canal, doenças de gengiva, extração dentária, restauração, pequenas cirurgias e aplicação de flúor. As equipes de atendimento odontológico deverão ser compostas por cirurgião, dentista, auxiliar e técnico de saúde bocal. O foco principal é o atendimento para eliminar a cárie dentária, a gengivite e a obtenção da saúde bucal. Tão importante quanto a saúde geral, a precariedade e falta de informação, o custo e a carência da periferia torna o acesso difícil e com o consultório odontológico móvel possibilitará o atendimento nos bairros mais carentes de nossa cidade. Reiterando as indicações 2946-2013 e 386-2014, todas de autoria deste vereador. Finalizando, senhor prefeito, espero que a presente indicação mereça ser tratada com respeito nunca negado por vossa excelência. Indicação 965-2015, dispõe sobre reparos na rede de esgoto localizada na Estrada dos Pinheiros, altura do número 2.226, Jardim Paulista, neste município, de autoria do vereador Barcelão Oliveira Santos, vereador Bau. Indicação 967-2015, dispõe sobre reparos na rede de esgoto localizada na Rua Deputado Escalama André Sobrinho, altura do número 229, Jardim Belval, neste município, de autoria do vereador Barcelão Oliveira Santos, vereador Bau. Indicação número 967-2015, dispõe sobre manutenção da rede de iluminação pública na Rua Deputado Escalama André Sobrinho, Jardim Belval, neste município, Bacerla Oliveira Santos, Bau, vereador. Indicação número 968-2015, dispõe sobre abrigo nos pontos de ônibus situados no bairro do Jardim Tupanci, neste município, Sivaldo Aparecido Gomes Macedo e Silvio Macedo, vereador. Indicação número 969-2015, dispõe sobre construção de centro de formação e instrução da guarda, municipal, de autoria do vereador Saulo Góes. Doutora. 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 Indicações nº 934 a 937, barra 2015. De autoria do vereador Cascata. ADL para providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 938 a 939, barra 2015. De autoria do vereador Júnior Munhoz. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 940 a 944, barra 2015. De autoria do vereador Miguel de Lima. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 945 a 948, barra 2015. De autoria do vereador Zete Bombeirinho. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 949, barra 2015. De autoria do vereador Toninho Furlan. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 950, barra 2015. De autoria do vereador Cascata. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 951 a 955, barra 2015. De autoria do vereador Bidu. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 956, barra 2015. De autoria do vereador Maria Evangelista. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 957, barra 2015. De autoria do vereador Saulo Góes. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 959, barra 2015. Indicações nº 959, barra 2015. De autoria do vereador Fabião. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 960 a 963, barra 2015. Indicações nº 959, barra 2015. Indicações nº 959, barra 2015. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 960, barra 2015. De autoria do vereador Bau. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações nº 960, barra 2015. Indicações nº 960, barra 2015. De autoria do vereador Silvio Macedo. ADL providenciar conforme pede a propositura. Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas as matérias organizadas em pauta. Solicito aos senhores vereadores que compareçam às suas mesas para que possamos fazer a chamada e dar início ao expediente. A ordem do dia, desculpem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.